Vamos falar sobre educação, educação para o seu futuro, é hora do nosso quadro de toda quarta-feira, hoje com a Paula Pontara, ela que é reitora da Unifateb, sempre tem muito a somar conosco nesse tema. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Pri, muito obrigada por estarmos aqui mais uma vez falando de educação, é uma coisa que eu amo. A gente que agradece, é sempre bom bater um papo e sabe, Paula, toda vez que você aparece por aqui, as pessoas perguntam, Pri, mas eu queria saber mais da Unifateb, é para todo mundo, eu também posso ir, essa questão, por exemplo, de investimento, como é que funciona, então eu já vou começar perguntando isso para você. A Unifateb é para todo mundo, a Unifateb, ela tem hoje uma gama de cursos, desde o EAD até os cursos na área da saúde, que cabem na realidade e no bolso de cada um. Então nós estamos cada vez mais incentivando as pessoas a se empoderarem, a se encorajarem para estudar, para realizar o seu sonho. E não é só sobre financeiro, né, Pri, é sobre idade, é sobre inclusão, é sobre situação social, é sobre situação conjugal, é uma coisa assim, a Unifateb é para todo mundo. É, a Unifateb a gente pode dizer, então, que é uma instituição para todas as pessoas. recentemente, até a gente trouxe para cá uma reportagem que foi feita na Unifateb sobre pessoas aí que estão em outro momento da vida, né, a partir ali dos 50, 60 anos e resolveram mudar de carreira, aperfeiçoar a carreira que já está seguindo, para você ver como é para todo mundo e como você pode fazer isso também, né? Sim, Pri, isso virou uma repercussão nacional, né, quando a gente viu umas adolescentes fazerem o chamado bullying com uma pessoa que estava estudando, que já tinha uma idade um pouco mais avançada e isso foi péssimo, né, pegou muito mal para elas, porque hoje em dia a gente precisa apoiar todas as inclusões, né, a gente tem que dar direitos iguais para todo mundo e quando uma mulher mais velha, um homem, uma pessoa quer estudar, nós precisamos incentivar e não fazer o que elas fizeram naquela época, né? Com certeza. E desde então a gente vem tratando essa pauta, sim, incentivando as pessoas, dizendo para elas se encorajarem porque a Unifateb recebe e acalha todo mundo. Com certeza, e assim, como falando lá quando eu era estudante, eu acho que inclusive é uma oportunidade para quem está ali, né, na sala de aula, porque acaba sendo uma troca. Eu tive oportunidade na época de estudar, né, com pessoas que tinham uma idade mais velhos do que eu, era acho que 60 anos eu tinha um colega e era sensacional, porque era uma troca ali com a gente, a gente aprendia, experiência de vida, então eu acho que isso é bom para todo mundo, para todos os lados, né, Paula? Com certeza, os jovens aprendem com as pessoas mais velhas e vice-versa e nós temos na instituição o NAP, que é o Núcleo de Apoio Pedagógico, que é justamente focado nas dificuldades de aprendizagem ou de adaptação que cada aluno possa vir a ter. Então a gente acolhe esse aluno, foca, né, na ajuda, naquele acolhimento mesmo, para que ele consiga superar as etapas de dificuldade e siga em frente para realizar o seu sonho. Com toda certeza, a Unifateb está aí para apoiar, né? E nós temos uma pergunta também, que chega para a gente, que é em relação aos alunos PCD, sobre a estrutura da Unifateb, como é que funciona lá? Bom, hoje a nossa instituição, ela é totalmente acessível, ela é totalmente adaptada para justamente receber alunos de toda a diversidade, né? Então a gente tem desde a estrutura física, que é preparada, até equipe de apoio pedagógico, professores, treinamentos, que a gente faz e que a gente procura praticar realmente a inclusão de fato, né? Para a gente acolher esses alunos e oportunizá-los. A gente tem alguns alunos nessa condição que estão conseguindo se superar, estão conseguindo levar adiante seus estudos. Famílias realizadas, alunos realizando sonho e isso para nós é incrível, né? A gente pode falar que a Unifateb é uma instituição que acolhe e que é para todo mundo, né? Todo mundo que está com a gente aqui acompanhando, deve conhecer a Unifateb, deve investir no seu futuro, na carreira e com a Unifateb você pode contar, né? Com a Unifateb você pode contar a mudar de vida, né? A evoluir, enfim, sair de um status e ir para um outro, porque existe um jeito de a gente transformar a nossa vida, é através do estudo, é através do aprendizado. É o melhor e o único jeito que existe realmente de progredir, né, Pri? Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Agora depende de você, os contatos estão na tela, também convido você para seguir a Paula Pontara nas redes sociais, é arroba paulapontara, está sempre disposta lá atender, trocar ideias e também responde tudo lá que vocês mandam, né? Com certeza, me manda lá que eu estou aqui para falar com você, que quer ser nosso aluno, tem aquele sonho, fica ali, né, pensando se vai ou se não vai, eu digo, venha, porque você também pode. Aqui na Unifateb todo mundo pode. Todo mundo pode. Vamos lá, entre em contato e semana que vem tem mais Educação para o Futuro. Paula, muito obrigada pela participação, tá bom? Obrigada, sempre. Até semana que vem. Até sempre. Combinado, então. Até a próxima. Até a próxima. Eva, semana que vem tem mais para você Educação para o Futuro.